Não insiste, Rodrigo. Não joga o jardim. Marisol, eu não sou o Rodrigo. O que você tá fazendo aqui, Mari? Marisol, esquece esse babaca. Eu sou seu noivo. Quase seu marido. Me beija, vai. Eu quero você. Eu não quero! Eu quero você! Eu não quero! Ai, mano! Marisol, eu não quero! Marisol, eu não quero! Marisol, eu não quero! Vira pra cá! Vira pra cá e mora! Marisol, eu quero você, Marisol! O que você fez, Mimí? Eu acho que eu matei ele. Eu acho que você quebrou a cabeça do meu. Será que ele tá morto? O que foi? A Mimí bateu na sua cabeça. E foi bem feito. Por quê? Você ainda pergunta, Mari? Corta essa, Marisol. A gente é quase marido e mulher. Só depois de casar. Pô, você quase me matou, hein? Bem que você merecia. Fazer o quê? Eu sou assim. Eu vou tirar um coxilho. Tudo bem. Eu vou nessa, meu amor. Olhando pra você. Ninguém diz que você é uma moça feliz. Que vai casar com o homem da sua vida. Eu vou sair.